o salve salve galera bom dia boa tarde boa noite seja lá a hora que você vai ver esse vídeo se gostou deixa o like galera nossa aqui nessa ronda lead a essa marca de pneu levorin já havia bastante vídeo aí no canal no youtube aí em vários canais diferentes com esse mesmo problema não sei se vocês vão conseguir ver aí o tamanho da bolha que deu aqui no pneu olha o tamanho do calom você tá doido é isso o negócio está estufado aí tinha uma bem maior que essa e aí eu vi uns vídeo aí o pessoal furando né depois vai furar o pneu não quer rodas sem câmera vai furar o pneu vai puxar o pneu e tinha uma bolha bem maior aqui eu fiz esse procedimento e murchou a bolha e o pneu não murchou beleza então vou tentar fazer aqui nessa outra bolha aqui né para ver se vai dar o mesmo resultado beleza vamos ver se vai realmente funcionar se funcionar beleza se não funcionar a gente vai ter que levar no arrancar a roda e levar no borracheiro aí para poder remendar o pneu ó com o auxílio de fazer uma agulha eu vou furar a primeira camada do pneu aqui ele solta por dentro né ele abre um espaço dentro lá é onde acontece esse tipo de situação vamos ver se vai murchar o pneu se vai murchar só a bolha vamos ver se não consegue resolver esse probleminha aqui bom deixa eu posicionar aqui melhor se vai murchar o pneu se vai murchar o pneu ou o que que vai murchar aqui você vai murchar ah murchar o pneu inteiro vamos tentar ver se o negócio é que furar essa bolha aqui vamos lá ver se não consegue furar só a primeira camada né deixa eu pegar com alicate pera aí pegar com alicate que é mais fácil bom vamos lá vamos ver se vai murchar essa bolha que tá aqui ó é uma bolha grande grande aqui vou ver se não consegue furar só a primeira camada aqui para poder resolver o problema né se furar o pneu vai ter que levar lá para uma opa ó é uma murchadinha já aqui ó eu não fui suficiente não a filha e se não consegue resolver seu problema agora vou curar só a bolha é pneu é pneu sem câmera esse aqui galera ai pera aí pneu sem câmera consegue curar só essa bolha aqui se furar só a bolha tá bom né problema se não é curar o pneu aí vai ter que levar no borracheiro quebrar a agulha lá dentro aí lascou aí lascou-se tudo tá murchando o calombo está se desfazendo que bagulho louco né cê tá doido tá posição que tá ruim tá posição o que que tá ruim tá posição que tá ruim tá e aí e aí esse não é murcha é o calombo Alô, um bom Você tá doido Tá murchando Aí, ó Olha o Calomb indo embora Você tá doido, cachorro Esses pneus da marca Levorinha aqui Tá dando esse tipo de problema, hein, galera Então Infelizmente Ó, murchou Já era Aí, galera Funciona mesmo, viu Pode fazer aí que dá certo, sim Só toma cuidado pra não furar o pneu inteiro, né Você fura aí somente a primeira camada Ó O Calombo sumiu, ó Ó, tava um Calombão aqui Ou seja, eu consegui furar só O Calombo mesmo, ó O pneu continua cheio Normal, só o O câncer do pneu que foi embora Vamos dizer assim, né Não me fez, né Câncer Ó, acabou com a bolha Já era Voltou ao normal, e aí Você tá doido Ou seja, funciona mesmo, viu Pode fazer aí que dá certo Mais pra frente tem que trocar esse pneu Pneu bom Borrachudo ainda Mas infelizmente Mas infelizmente Esses pneus da marca, né Levourinho, ó Levourinho Aí, ó Tá dando esses problemas aí Infelizmente Beleza? Várias reclamações aí Em vários vídeos aí Falando desse pneu O bom que o de trás aqui, ó Da nossa moto aqui É o É Pirelli Ó Pirelli Também tá novinho Esse aqui não deu problema nenhum, não Mas esse da frente aqui Ele marca Levourinho Tá louco Quando eu peguei essa moto Tava sem a carenagem aqui, galera Tava sem Tava quebrada O cara Caiu com ela Se acidentou Segundo eu Ele enroscou no caminhão, né O ex-dono Na roda do caminhão E quebrou essa carenagem aqui Eu não comprei nova, não Eu fiz com PVC Esse aqui, ó Com cano de De 150 Cortei Usei o sucrador térmico Fiz um molde Tá vendo, ó Coloquei Coloquei esses enfeites aqui Aquelas Cotoveleira Que vai em jaqueta Aquela jaqueta da X11, né Eu tinha uma jaqueta X11 E eu não usava Arranquei Elas e coloquei aí Ficou um pouco diferente, né Mas ficou bom Ficou bom Pelo menos não ficou Aquele buracão, Fih A carenagem disso aqui É cara pra pega 300 pau São duas peças Cada uma 300 pau Saiu 100 conto Não, ele não tá podendo não Então Isso aqui pelo menos Deu uma disfarçada nela aí Beleza? Mais uma dica aí Olha lá A bolha acabou Foi embora Era aqui a bolha Já era E o pneu continua cheio Fechou? Dá certo sim Tamo junto Tchau, obrigado